Jornal da Manhã. Muito bom dia querido ouvinte aqui da Rádio Liberdade FM, a Rádio Sertaneja do Brasil. Mais uma vez estamos juntos, eu, Padre Alessandro Campos, com você. É você também que nos acompanha através das redes sociais aqui da Rádio Liberdade FM. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus te abençoe e te proteja, viu? Hoje e sempre. E olha, eu gosto muito de uma passagem da palavra de Deus, que fala sobre a oração e da desistência, da insistência e da desistência. A palavra de Deus nos lembra o seguinte, ore sempre sem jamais desistir, sem deixar de fazê-lo. Por quê? Porque o que Jesus quer nos dizer realmente, nos propondo a necessidade de orarmos sempre sem jamais desistir, sem jamais deixar de fazê-lo, é justamente o seguinte, ele está querendo dizer pra mim, pra você, que desistir é a saída dos fracos. Muitos de nós, nós desistimos por qualquer coisa. Você não pode desistir na primeira dificuldade, você não pode desistir por qualquer coisa. Hoje acontece muito isso, nós estamos desistindo por qualquer coisa. achamos que não estamos dando conta do recado, estamos em um caminho, traçamos um objetivo, uma meta, um sonho, mas se no meio desse caminho virem os obstáculos, as dificuldades, ai, desistimos. Desistimos na primeira barreira, no primeiro sofrimento. O que na verdade Jesus Cristo está nos alertando é o seguinte, é preciso orar e orar sempre, sem jamais desistir. Eu dizia também isso alguns dias atrás, desistir é a saída dos fracos. Insistir é a saída dos fortes. Insista nesse seu projeto, insista nesta sua ideia, insista nesse seu pensamento. Não desiste não. Você tá com um plano aí? Tá com um plano pra você casar? Qual é o seu plano? O que que você tá querendo fazer? Qual que é o seu desejo? Tá com um plano, com a ideia, com o desejo de montar a sua própria empresa, seu próprio negócio? Vai em frente, coloque Deus na frente, vai embora meu irmão. Não desiste não. Quais são os seus planos? O que você deseja fazer? Não desista. Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a saída dos fortes. É, então peça ao senhor hoje que ele te abençoe, que ele te proteja e que ele te ajude a não desistir. A não desistir nunca, mas a insistir sempre. Seja qual for a situação. Deus te abençoe e te proteja, te livre de todo mal. Te livrando de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. E receba a benção de Deus hoje, em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.